Música Nesta semana nós lemos a Parashah Kedoshim. A Parashah começa com as seguintes palavras. Vai Daber Hashem el Moshe Lemor, Deus está falando com Moshe Rabbeinu. Olha, fala para toda a congregação do povo judeu. E assim você vai transmitir para eles. Sejam pessoas Kedoshim. Sejam pessoas sagradas, pessoas santas. Porque eu, Hashem, eu sou sagrado, eu sou santo. O que a gente esperaria que vai vir agora um monte de ensinamentos de como ser uma pessoa sagrada. Olha, faça muitos jejuns, faça mergulho no gelo, se isola num lugar, fala o mínimo possível, come o mínimo possível. Assim a gente esperaria de uma Parashah que começa com essa introdução. Avisa para o povo que eles devem ser Kedoshim, que eles devem ser pessoas sagradas. Eu esperaria esse tipo de conteúdo. Mas, surpresa, completamente diferente do que a gente espera, a grande maioria da nossa Parashah vai trazer mitzvot benadam lechaverot entre a pessoa e o seu companheiro, de como se comportar socialmente com as pessoas, como a gente se transformar em pessoas melhores, como ajudar os outros, cuidar dos pobres. Peraí, é isso que é ser Kedosh? É ser uma pessoa sagrada? E uma das mitzvot que chama muita atenção é a famosa mitzvah V'yachavta l'erecha kamorra ame ao seu próximo como a você mesmo. Vem o nosso grande Rabi Akiva e fala Ze'klal gadol batorah. Essa é uma das regras mais importantes, um dos fundamentos da nossa Torah. Essa mitzvah de V'yachavta l'erecha kamorra ame ao próximo como a você mesmo. Mas aqui tem uma pergunta óbvia que a gente tem que perguntar por que não está escrito na Torah ame o próximo com toda a tua força, ame o próximo com tudo que você tiver. Não, ame ao próximo como a você mesmo. Por que que essa linguagem a Torah está usando? O Rav, ele explica pra gente que o ser humano basicamente ele é composto por duas forças koa hanetina e koa hanetila. A força de doar e a força de pegar é o altruísmo, a doação versus o egoísmo. O egoísmo é aquela força da gente achar que eu sou o centro do universo, que todo mundo deve me servir. Tudo que as pessoas fazem não é mais que obrigação delas, é a força do egoísmo de querer pegar tudo que é do outro. Essa força, ela é tão terrível que infelizmente a pessoa ela vai entrando numa bola de neve, ela vai querendo pegar o que é dos outros, ela vai acabar caindo em enganação, em roubo, em todos os traços de caráter negativo. A grande pergunta é, a gente sabe que Deus ele criou o mundo por bondade, ele quer o melhor da gente, se essa força, essa koa hanetila, a força de pegar o que é dos outros, é algo tão terrível, por que que Deus ele colocou isso dentro do ser humano, uma força tão baixa que puxa a gente para um nível tão baixo, por que que Deus colocou isso dentro do ser humano? A resposta é que todos os traços de caráter que Deus colocou dentro do ser humano, a gente precisa deles para a gente chegar na perfeição, tem traços de caráter que dá para usar de uma maneira direta que é a bondade, mas tem traços de caráter que a priori eles são negativos, mas eu posso usar eles de uma maneira positiva, isso quer dizer que o egoísmo, eu também posso usar o egoísmo de uma maneira positiva, peraí, Ramiro, você acabou de falar que é uma coisa tão ruim, é tão negativa, uma bola de neve, mas olha o que que a Torá vem ensinar para a gente, ve'ahrafta lerecha camorra, presta atenção quanto você ama você mesmo, como você gosta para você de coisas boas, como você não gosta que pessoas falem mal de você, que pessoas te machuquem, aprenda com o teu ego, com o teu egoísmo, aprende o que que você gosta para sim fazer pelos outros, olha que incrível, um grupo de amigos americanos que estavam lá em Israel, eles estavam lá nas férias em Israel, eles estudavam no Meshivah, chega a época de férias, eles estão conversando, uau, que saudades daquela comida gostosa lá de Nova York, não tem nenhum restaurante tão gostoso assim aqui em Jerusalém, conversa vai, conversa vem, o que que eles decidem? Fazer uma vaquinha, juntar dinheiro para que um dos alunos vai para os Estados Unidos, vai comprar uma mala de comida daquele restaurante casher delicioso de Nova York e vai voltar lá para Israel, uau, olha só para o teu egoísmo, para os teus desejos, olha o que que você está disposto a fazer, aprende com o teu egoísmo e faz para os outros também, ajuda as outras pessoas com essa mesma força, com todo o estímulo que você tem para fazer coisas para você, com o mesmo cuidado que você tem com a tua honra, assim a gente tem que tentar fazer com a honra dos outros, não é fácil, usar traços de caráter negativos para uma coisa boa realmente é extremamente difícil, mas a Torá está garantindo para a gente, se você se esforçar, se você trabalhar, você pode transformar todos os traços de caráter numa coisa positiva, tem lá em Jerusalém, para quem conhece o sistema de coleta de lixo, não é a moleza aqui no Brasil que vem o lixeiro do prédio e ele pega na porta da tua casa o lixo, tudo moleza, lá não, são grandes lixeiras que ficam no meio da rua e uma, duas vezes por semana vem o caminhão da prefeitura e recolhe tudo, tem sexta-feira, a pessoa está se preparando para o Xabat, ele vai jogar o lixo dele lá naquela lixeira, ele vê uma cena muito esquisita, tem um vizinho dele que está debruçado dentro da lixeira, ele pega caixas lá de dentro, desmonta toda a caixa, achata ela e coloca lá de volta, se debruça de novo, pega outra caixa, dobra e coloca lá dentro, falou que hobby esquisito, né, o que o cara está fazendo, então ele não aguenta, ele chama o vizinho dele, falou, olha, o que você está fazendo aí, falou, você não escutou que vai ter no Motsei Shabat, quando acabar o Shabat, vai começar uma greve dos lixeiros aqui em Jerusalém, falou, escutei, daí, como e daí, os lixeiros não vão vir, vai começar a acumular lixo, ou não vai caber na lixeira, ou vão começar a jogar para fora, vai começar a ter bichos, vai começar a ter cheiro ruim, o que eu estou fazendo, eu estou achatando as caixas para liberar espaço dentro da lixeira, para que todo mundo possa jogar o seu lixo no Motsei Shabat, quando acabar o Shabat, a gente produz muito lixo, tem descartável, tem comidas, eu quero que todo mundo tenha espaço para jogar o seu próprio lixo, uau, é isso que o ser humano pode chegar, a gente tem uma escolha na vida, ou deixar o egoísmo, deixar o nosso lado negativo dominar, e se transformar numa pessoa egoísta que só pensa nela, ou a gente pode chegar na santidade verdadeira, crescer, usa até o teu egoísmo para se conectar, para ajudar, e a Torá, ela está garantindo que do Shimti Yiu, dessa maneira, a gente vai se transformar em pessoas sagradas. Shabbat Shalom.